E aí galera, tudo bem? Nós somos opmoto.com.br Chegou aí galera, ó, a trava né, a trava de moto, trava de capacete Tem gente que coloca isso aqui dentro da jaqueta também, passa pela manga da jaqueta e fecha Você pode travar dois capacetes, essa trava tem um metro e meio O cabo de aço é todo emborrachado, então não machuca nada Se você colocar na moto não machuca, tá? Ele tem uma travinha aqui que você trava a abertura da chave, então não pode, não entra água, não entra nada Então ele não enferruja, vem duas chaves, tá? E tem um metro e meio de cabo emborrachado, beleza? Ó, ele vem assim, todo enroladinho, bem protegido, preço especial, tá? É só clicar no link aí embaixo, vocês vão ver o preço dele A gente tá indisponível na loja também, pode vir buscar na nossa loja da Avenida Paulista, 575 O nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente nas perguntas do YouTube aí que a gente responde, tá? Ou direto no WhatsApp, valeu!